A Gisele, que é mãe da Marina, comprou um presente natal para a filha de 8 anos. Imagina, né? Se não puder entregar o presente para um filho, é difícil. A compra foi feita pela internet em novembro e até agora ela não recebeu a mercadoria. Isso porque os Correios têm atrasado as entregas e o produto está preso aqui em São José. Vamos ver qual é a solução ou se ela existe e o que aconteceu de fato nessa trajetória que é uma baita dor de cabeça. Alexandre Mendonça. Imagine que você ainda está esperando um presente de Natal, que aí você comprou lá no mês de novembro do ano passado, 2022, e até hoje, precisamente, dia 3 de janeiro, esse presente ainda não chegou aqui perto do Pinheirinho de Natal. Já pensou a decepção? As pessoas que mais se decepcionaram com isso estão aqui. Pode entrar a Gisele e também a Marina. Essa é a Marina. Tudo bem, Marina? Tudo certo. E você, a Gisele? Tudo bem? Pode sentar. Eu estou aqui na casa delas, mas você pode ficar à vontade. Obrigada. Porque, na verdade, você comprou que dia esse presente? Era um presente para a sua filha. Isso, exatamente. Eu comprei no dia 13 de novembro. 13 de novembro. 13 de novembro. E até hoje, nada? Nada. Agora, você comprou de uma empresa da onde? Da China. Você comprou da China? Da China. E veio para o Brasil quando? Dia 22 do 12. E ela mostra o cronograma pelo celular. A mercadoria saiu da China dia 21 de novembro do ano passado. Chegou no Porto de Santos no dia 7 de dezembro. Passou pela alfândega e veio para São José, aqui na Grande Florianópolis, no dia 15 de dezembro. E está na central de distribuição dos Correios, até hoje. Nossa produção entrou em contato com os Correios, mas a empresa não autorizou nenhuma entrevista. Apenas mandou uma nota dizendo que houve retenção na chegada de objetos postais por causa dos bloqueios nas rodovias, em virtude das chuvas de dezembro. E que, nesse período de Natal, as demandas por entregas aumentam bastante. O doutor Michel Skaff, que é advogado e especialista em direito do consumidor, explica o que a pessoa pode fazer em caso de demora na entrega de produtos pelos Correios. Nesse caso, ela deveria procurar um órgão de proteção ao consumidor, o PROCON, fazer uma reclamação PROCON, o Correios vai ser notificado para tentar receber esse produto o mais rápido possível. Se ela tiver um dano também quanto essa demora da entrega, poderia procurar um advogado para analisar a situação de acordo com o caso e verificar possivelmente a viabilidade de uma ação judicial. Ou até ver no Correios, propriamente ir no Correios e tentar receber esse produto nesse centro de distribuição, no atendimento. Pode ser feita uma reclamação, abrir uma reclamação, um chamado no Correios. Existe essa possibilidade no site do Correios. A empresa Correios e Telégrafos estava na fila para ser privatizada no governo passado, o que poderia gerar a livre concorrência, como aconteceu com a telefonia celular. Mas o atual governo federal revogou o processo de privatização. E para o advogado, a saída são as empresas que já oferecem transporte próprio de mercadorias, como é o caso do Mercado Livre. As empresas estão buscando transportadoras privadas, porque essas conseguem oferecer um serviço melhor e mais rápido do que o Correios. Então, o que se vê na prática, o Mercado Livre construiu uma própria empresa de transporte, que tem centenas de distribuições variadas, e outras optam por terceirizados, que fazem essa entrega ao consumidor muito mais rápido. E, obviamente, isso é uma satisfação do consumidor, uma satisfação da empresa que vai ter um relacionamento melhor com aquele consumidor. A esperança da Gisele e da Marina é que o presente chegue ainda nesta semana. A expectativa agora é que chegue pelo menos no aniversário dela. Ela vai fazer quanto? Dia 6, 9 e 10. Puxa vida.